E aí, galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui em jogos de futebol que chocaram o mundo, né, então jogos aí que surpreenderam o mundo É, pensando de cabeça aqui, antes da gente dar uma olhada no vídeo, tem obviamente o do Brasil e Alemanha, né, que eu acho que é meio que inesquecível aí pra todo mundo, principalmente pros brasileiros É, tem também o do PSG contra o Barcelona, né, aquela virada histórica 6x1 PSG É, acho que também, não vai estar nesse vídeo, tá, mas Flamengo contra Santos foi um jogo sensacional também É, acho que são esses jogos, pelo menos, que eu consigo lembrar de cabeça, que chocaram o mundo e esse vídeo é um compilado desses momentos aí históricos, beleza? Deixa esse like aí caso tenha curtido a ideia, por favor, não esquece de se inscrever no canal também, caso você ainda não seja inscrito aqui embaixo E que vai ajudar demais também aqui, enfim, é basicamente isso, beleza? Bora aqui pro vídeo então, vamos dar uma olhada e vamos ver que jogos são esses que chocaram o mundo, bora Beleza, o primeiro é que já é maravilha, né, Brasil vs Alemanha Uma boa oportunidade pro Brasil prosseguir aí pra final da Copa do Mundo em casa E aí olha o Miller aparecendo livrinho pra abrir o placar É, pessoal, esse dia aí foi tenso mesmo, cara Esse dia não tem nem palavras, né, todo mundo lembra É, assim, é a vergonha nacional, né, a vergonha nacional não é A única coisa que a gente tinha de bom que era o futebol, né, que é melhor que a Alemanha É, o que, futebol, samba talvez, e praia, essas coisas que a gente tinha de melhor que a Alemanha E uma delas já foi por água abaixo aí nesse dia Foi o futebol, a gente foi destruído, massacrado, 30 minutos tava 5x0, mano Nossa senhora, todo mundo acho que lembra onde que tava, o que que tava fazendo, né Todo mundo vê jogo de Copa no Brasil Foi realmente bizarro, cara Foi realmente doideira 7, chegou o momento da 7x0 Não que o gol tenha melhorado muita coisa não, mas Olha lá, olha que maravilha É, Luiz Gustavo É, galera, o bagulho foi doido desse dia O que, a Alemanha ia ganhar a Copa do Mundo E o Brasil não se recuperou desse resultado chocante E acabou perdendo pra Holanda Acabando em quarto lugar na Copa do Mundo Não é todo mundo lembra disso, né Olha só, os dois jogos que eu falei Apareceram aqui no começo do vídeo, então Do Barcelona e do PSG Todo mundo achou que ia ser impossível pro Barcelona reverter o resultado, né, obviamente Mas aí o jogo começa já, o que? 1x0 aos 3 minutos, entendeu Esse aí, acho que foi o melhor jogo que eu vi na vida esse aí, com certeza Porque eu tava torcendo pro Barcelona E... Cara, foi bizarro, velho Na moral, eu não acreditava Sério mesmo, não acreditava Não acreditava, na moral Não acreditava Nossa senhora, acho que foi Foi muito bizarro E esse pênalti aí, né Umas paradas muito doidas, assim O Suárez cavando pênalti também Enfim, né, pessoal E o gol do Cavani Que naquela hora Era meio que pra definir, né Acabou O gol do Cavani era pra eliminar o Barcelona Mas aí, ó O Neymar fez um golzinho 88 minutos Todo mundo achou Ah, legal Golzinho de falta e tal Mas ninguém botou muita fé Aí o Suárez apareceu Deu aqui O Suárez é muito malandro, cara Aí o Neymar fez o pênalti E aí o Barcelona tinha chance, ó E aí o Sérgio Roberto Fez o 6x1 Cara, que absurdo, velho Na moral, esse jogo Esse dia foi louco Na moral, esse dia foi louco Nossa senhora, cara Que loucura que foi esse dia E aí o Barcelona passou Com o gol no finalzinho E aí foi eliminado Nessa outra rodada É muita brincadeira, né Mas enfim Manchester United contra Arsenal No Old Trafford Esse jogo eu não sei qual foi Eu não lembro desse dia 1x0 aqui do Elbeck 2x0 Com o golaço do Ashley Young 3x0 com o Rooney Será que foi a goleada do Manchester United? Eu realmente não lembro desse dia Eu não conheço Será que foi virada do Arsenal? 3x1 aqui com o Alcott Caraca, 4x1 Aquele maluco só olhando Nossa Aí virou passeio, né Golaço do Nani aqui também Só o golaço no jogo, né Até o Park Aquele cara maluco da Coreia Fez o gol Caraca, 6x2 Aí o maluco vai bater o pênalti aqui O Rooney 7x2 Caraca, 8x2, maluco Eu não lembro desse jogo Eu não acompanhava o Premier League nessa época, né Mas também não lembro, assim, de ver, não Enfim Beleza Outro jogo aqui Real Madrid contra Barcelona Até esse jogo o Real Madrid estava invicto E na liderança da La Liga, né E aí já começamos com o Chave 1x0 Golaço Meio cagada ali do domínio, mas golaço O Cacilha não conseguiu fazer nada Será que foi goleado isso aqui? Gol do Pedro, 2x0 Ó, o Davi Vidia estava lá ainda O Marcelo estava lá também já Ó, mais um gol aqui 3x0 da Vividia É, deve ter sido uma goleada aqui Passa do Messi Pro Real Madrid que estava invicto, né Nossa, olha só o Messi jogando bola, cara Acho que foi um passe do Messi, se eu não me engano Eu vi ali É absurdo, cara É absurdo Nossa, tu vê esse time do Barcelona Na época de 2009, 2010 Uns passes malucos que aconteciam Tu nem acreditava, cara Na moral Ó, até o Jeffrey fez o gol aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Então tá bom, né E foi 5x0 E depois do jogo Várias brigas começaram E vários cartões vermelhos Foram mostrados E essa foi a temporada que o Marcelo ganhou ainda E o Real Madrid ficou em segundo Ah, no dia Ah, tá Esse aí é óbvio, né O final da Champions League Esse realmente foi chocante, cara Eu não lembro, obviamente, né Eu não assisti a Champions League nessa época Faz muito tempo Mas Só pela história do bagulho, né Já dá pra saber que foi uma parada absurda Né Como é que o time vai pro intervalo Se eu não me engano Ganhar de 3x0 E não era qualquer time, né Um Milan Com gênios, né Crespo Maldini Kaká Não era assim Um time safado do Milan, não É um time Dos melhores da história, né, cara Olha só os golaços Que os malucos faziam Final de Champions E o time vai pro intervalo 3x0 Todo mundo achou que a parte já tava decidida, né Só que aí o Liverpool Do de errar Volta Faz o 3x1 O 54 Gol de cabeça do de errar ainda O Dida Nossa, ainda tinha o Dida lá no time do Real Madrid Do Milan E nem o Dida conseguiu salvar o pessoal Aos 56 já Tava 3x2 Gol de fora da área Quase que o Dida chega Será que ele falhou nesse lance? Acho que não, hein E ó, mais um gol do Diego Ah, foi pênalti, né Caraca Parece aquele brasileiro Ó, quem fez o pênalti? Quem? Gattuso Cafu também tava nessa época, né Caraca O Xavi Alonso errou o pênalti O Dida O Dida foi pegar Mas ele empatou o jogo Caraca, cara Que loucura Enfim Não, uma virada Virada não Mas um comeback lá A recuperação histórica mesmo Do Liverpool no jogo E aí acabou indo pros pênaltis Se eu não me engano O Xavi Tchenko Errou o jogo nos pênaltis, né Tinha que ter mais final de Champions League Igual a essa, cara Tinha que ter Entendeu? Ó, o Kaká errando um gol Ainda na cara aqui, ó Perdendo o tempo da bola Nossa, o Milan teve muita chance, cara Pra fazer o Pra matar o jogo Olha só isso Nossa senhora Caramba Esse foi Deve ter sido mais uma das melhores Finais de Champions da história, cara Na moral Que absurdo Ó, o Dida no gol ainda Nossa Quase catou Pirlo ainda Cara, esse time do Milan Era muito bom, velho Na moral Olha só Pirlo errando pênalti Mas o gol Ele se adiantando pra caramba também Ali, ó O gol ali, ó Caraca Deu uns três passos ali pra frente E, ó O Dida Indo O Dida sendo Destruído aí Nos pênaltis Finalmente Pegou um aqui Ó, o Kaká vai errar? Não, o Kaká fez também Mais um Que o Dida não pegou E aí O pênalti decisivo Que eu falei Do Cevchenko E o Liverpool Foi campeão Da Champions League Nossa Os malucos devem ter ficado Uma semana sem dormir Do Milan, cara Na moral E aí O Liverpool É campeão Da Champions League Que final, hein Que final Nossa Que Champions League Foi essa, hein Enfim É Grécia contra Portugal, né A final da Euro 2004 Caramba Como é que a Grécia consegue ganhar uma Euro, né Velho Isso que ninguém entende Mas Tá bom, né Olha só Cadê o goleiro Cadê o goleiro no gol Portugal Com a sua chance De ganhar seu primeiro título E aí Acabou um azerinho Se não me engano Esse jogo foi na Grécia, né Foi um Foi A Euro desse ano Foi na Grécia Se não me engano E aí Eles conseguiram acabar Vencendo, né Igual o Laster Por exemplo Ganhar a Premier League Mas enfim, pessoal Acabou aqui o vídeo, então É Bem curioso aqui Esses jogos Mas Tá bem bacana aqui De jogos Realmente foram chocantes E que As pessoas ficaram surpresas Esse do Do Liverpool Contra o Milan Deve ter sido muito bacana Assistir, cara Essa final Tinha que existir mais Féu como essa, né Ultimamente a final o que? O Real Madrid Ganhando de algum time Safado E enfim Sem dar muita chance Sem ter muita emoção O que eu gostaria Que tivesse mais emoção Seria mais legal aqui As finais da Champions League Beleza, pessoal Mas enfim É basicamente isso Brasil e Alemanha Não preciso nem comentar Nem falar nada, né Acho que todo mundo conhece Todo mundo já sabe Já sentiu a dor Desse jogo E é basicamente isso Deixa esse like aí Caso tenha gostado do vídeo Por favor Não esquece de se inscrever também Caso ainda não ser inscrito Que é nóis Tamo junto então Valeu E Até o próximo Até o próximo Tchau